E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas. E vão gritar, bravo demais, mano, tudo bem, bravo. Quero ver você mandar uma rima, me ganhar nessa batalha aqui sem copiar alguém. Que utilidade, na verdade, talento você não tem. Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem bacoado, sua game. Não, não, não me importo com isso. Na verdade, mano, isso é comum. Mano, eu não nasci um rei. Trabalhei e me tornei um. Não sabe agora como eu faço. Desde aqui comigo, o J-Luke tá chegando na levada, me partilha só o espaço. Mano, eu tô falando pra caralho. Tá ligado, mano, é que eu sei. Vou matando esse cara agora, mano. Eu lembro que você até falou que era sensei. Manda você fala que é sensei. Mano, você tem dado que você manca. Mano, esse cara sua boca que é F. Já preta, não se naça, não se naça, não se naça. Você agora se tornou um rei. Mas agora eu faço o que eu posso. Mano, o Espírito Santo nunca foi visto hoje em dia, sabe que é tudo louco. Bravo demais, mano. Tudo é nosso nesse áudio, mano. Tudo é nosso, mano. Olha o que esse cara fala. Mano, repara, fiquem de lia. Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia. Cê tá lembrando e amando bem. Cê é todo visualização. Então espera que eu trouxe também. Cê é questão de visualização. Mano, sabe, eu sou sujeito homem. Espírito Santo desconhecido hoje. Tem grito de guerra com meu nome. Cê tá lembrando e amando bem. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, ninguém deu nada hoje na Bahia. Tão gritando Dudu. Mano, isso é mentira. Cê sabe como é que eu faço o que é bem. Bem, quem conhece até sabe do grito. Dudu, você não pode com a quem. Porra! Bravo demais. Ei, 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 ei. Não paguei a minha passagem. Cê sabe, te mato e você fica só. Realmente a gente é comparado. Mas ser comparado não quer dizer que eu sou pior. Tá ligado, mano? Então pode pá. Realmente a trântica pagou minha passagem. Vim no seu estado aqui pra te matar. Mais calmo desse jeito. Ei, 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 ei. E você arrumou brilho. J envelope te matando. Com a levada camomila. E a perna dessa? Na verdade, mano, calma aí. Cê sabe que agora eu mato você. Gelado, então fica fio aí. Ei, 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 ei. Acabo contigo na construção. 70 só que você look segue porque você é um banja de hamuridação. Ei, ei. Ei, Iraq aqui gelado, sei pra eu tô. Faz-me ano 15 aqui no Falu-Sul. Com aquele flow camomila eu te indico sativa pra ganhar dudu'. Não tava, manda rima. O meu flow é sempre opióide, o seu da móvel é tipo uma morfina Mas o meu vici é igual mescalina, vende na boca igual cocaína Enquanto os MC que é só flow, não dá show, toma um palco no assunto é fino Vai que quando eu pego no mic, se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo É igual Bob Esponja, sudando os cara com a síndrome de estrela, lua, bolusco e inveja nos outros Você quer a revolta, mas agora mano joga o praga, jude, será que ele tirou a levada Deve ser do mesmo buraco que você caga Vai que quando eu me diga, não dá pra você, não tem sentido Vai que quando eu me diga, não dá pra você, não dá pra isso, mas eu sempre não faço o serviço Mano tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção, chego em casa triste, escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra por tudo Esse cara é muito histórico, esse cara fala muito mano Ele fez um monte de perguntas, foi me retóricar Ele tá falando, te acompanha, tipo no abacaxi, mas você tá mudando o plano Ei, você é meu amigo, a temporada, você tá apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o candy, sabe que o Dudu é freestyleiro A DM fala merda, mas na hora acerta se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga, rap de mensagem, então segue seu torpedo Tudo tá falando, falta pra vida aqui, tudo tá mandando, eu te pusei Dizem que nesse MC Braco sabe que eu me livro, dando sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu sou um barateiro, antipatera, eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, boy, não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Só quando gostaram eu escrevo isso Mais do que isso mano, você pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões É mais do que depressão, tipo depressão Sabe que depois da batalha a sua falha não é cheira do banheiro Falou que esse é replay, dá pra derrota Vai pra dar replay, tem que acontecer primeiro Foi barco incapaz, desmente no espírito, mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer, tá bom antes de ser favorito Só mentira, eu fui favoritado Reclite, não seguir, não seguir disto E é por isso que agora não vai tomar dores Você não serve pra ser MC, vira blue dance Chora na sua derrota, lá para os seus seguidores Embora, volta, 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 volta Volta para o voto que o voto não sonhou Então, volta pra câmera Meu foco é no hip hop, mas além do foco da câmera Então é melhor você lutar MC que não é capaz, então faz Mas você pode votar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés Não sei o que isso que está lendo Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou pistadeiro O meu jadero derruba seu time inteiro E volta, volta que meu time é outro E sabe quem é? Eu vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão é pacto de sangue Aqui a cada um possui irmão E ser pacto de grande Tira o pato do lado igual Flux e Clips Pois o doutor dominando, mano Todos os beats Vou acabar de ser valente seus kits Mas você não é um crédito Te bota no peito igual beat Então, só volta pra esse beat É o beat, sabe? Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje sempre eu acordei com a chute de vencer Igualzinho a beat no beat com o emicida Sabe que agora eu faço beat e mando não é brancheira Fazendo em emicida Você lembra do rachite Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira Agora clama Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na comba Eu dominei essa desgrama Depois da derrota você não chora Amigão, levanta e anda Teve uma confusão no inferno Me enviarem aqui o poeta morto Sabe porque eu tenho flor e conteúdo Porque eu sou bem melhor do que os otários Tá na zona de conforto MC por pensamento um pequeno me estressa Pois fala pra caralho disso Nem saber você não tem conteúdo Você só fala peça Fala como uma peça Nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto esses otários tão falando pra caralho Eu sou o L Cavalo, então espera a minha vez Ei, você tá fazendo essa parada Sabe que eu ando muito de linha Todos os movimentos a qualquer momento Tô matando o rap Eu tô a rainha Ei, eu não tô nessa jamacom Com calma eu sempre tô É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu tô em batalha e sabe o quanto Eu te escutei, eu te vi lá Na hora de evoluir, também evoluir Eu quero ver você me pegar Ei, 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 ei E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá A guerra pra mim é indiferente Então, seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente Essa coroa da mente é Sinto uma armadilha Por isso que eu faço isso Por mim e pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver vencer É por isso que eu não posso falhar Eu não perco pra você E não, e agora me acompanhe Não manda decorada De perder na frente da mãe E não, e essa é a metade idiota Porque eu tenho a placa mãe E o HD mudou de rota Cadê que eles são? Não pode crer São mais rápido que tipo Tudo tem SSD Então, se depota um LSD Eu sou Michael Thomas Ou J Fox Mais rápido que você Então, rapaziada Isso aqui foi a reação das batalhas Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos O canal mudou de conteúdo Rapaziada Agora estou fazendo reações Espero que gostem de verdade Das reações aqui Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal Rumo aos 600 mil inscritos Obrigado de coração A todos pelos 517 mil inscritos Rapaziada Tamo junto É nóis Falou rapaziada Tchau Tchau